Rede Aurora, diálogos em até digital na América Latina. Olá a todos e todas, estamos mais uma vez aqui presentes nesse dia para começar o nosso compartilhamento aí da nossa diálogos em até digital semeando propostas, compartilhando saberes. Meu nome é Ezequiel Redim, professor de extensão rural e quem está hoje aqui conosco, novamente, é o professor Luiz Fernando Soares Zuin. Hoje ele está num lugar especial, vai contar para nós. Fundador da Rede Aurora. E o nosso grande convidado, Gonçalo Tejada Lopes, um grande agronomo focado na área de extensão rural. Excelentes profissionais no Brasil e no Peru. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a extensão rural no Peru. Então, nesse evento, hoje, nesse dia 13 de maio, nossa live é intitulada Assistência Técnica e Extensão Rural no Peru, Lacunas e Oportunidades. Essa live é uma iniciativa da Rede Aurora e do Portal Extensionista, onde a gente está fazendo uma série de palestras aí relacionado às questões de assistência técnica e extensão rural digital pelo Brasil e pelo mundo. Sejam muito bem-vindos. Passa a palavra agora ao professor Zuin para a gente dar sequência ao nosso mais um compartilhamento de diálogos em Ater Digital. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tequel. Bom dia, Gonçalo. Antes de mais tarde, eu queria agradecer a presença do Gonçalo nessa palestra. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com ele. Ele vai mostrar para a gente como é a questão da Ater. O Gonçalo é um amigo, ele trabalha na FAO, desenvolve projetos super bacanas lá. Eu tenho certeza que hoje a gente vai estar aprendendo muito com ele. Eu estou aqui em Brasília, no primeiro encontro de educação sanitária promovido pelo MEC. É um evento muito bacana, é um evento de educação. Todo evento de educação é um evento bacana. Então, eu desejo a todos e a todas uma excelente palestra. E quem não puder ver agora, pode ver depois essa palestra do Gonçalo. Ela vai ficar guardada no portal O Ex-Pensionista. Um bom dia a todos e uma boa palestra, Gonçalo. Um abração. Obrigado. Muito bem. Gonçalo, eu vou te apresentar para o pessoal te conhecer aqui, no Brasil e no mundo, porque tem gente de todos os lugares que acessa. E aí, depois eu passo a palavra. O Gonçalo, Pablo Tejada Lopes, é agrônomo de profissão, formado pela Universidade Agrária de La Molina, em Lima, Peru. Possui mestrado em Ciência e Tecnologia de Sementes pela Universidade Federal de Pelotas, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. E atualmente, curso segundo mestrado em Gestão Pública na Universidade Peruana de Ciências Aplicadas. Atua por mais de 15 anos como funcionário público, principalmente no Serviço Nacional de Sanidade Agrária, o SENASA, no Ministério de Desenvolvimento Agrário e Irrigação. De 2011 até hoje, atua como coordenador de projetos da FAO, como especialista em sementes, assistência técnica, extensão rural e agricultura familiar. Olha que oportunidade a gente está tendo hoje. Muito obrigado pela sua presença, Gonçalo. E aí a gente deixa disponível para que você possa estar fazendo o seu compartilhamento aí das experiências conosco. Obrigado, Ezequiel. Bom dia a todos. Eu vou pedir licença para falar em espanhol, por enquanto é mais fácil para mim. Ok? Vou poner a minha apresentação. Bom dia, vamos falar um pouco sobre a assistência técnica e extensão rural, as empresas e oportunidades no Perú. Intentaremos cubrir, basicamente, quatro aspectos. Um pouco a revisar a evolução do conceito da ATER, ver um pouco o diseño e a avaliação dos serviços da ATER, mirar as tendências globales da ATER, e, por último, fazer uma reflexão sobre o serviço da ATER no Perú, como evolucionaram as brechas e oportunidades que temos neste importante serviço para os agricultores. aqui me gostaria de apresentar um pouco que o que nós talvez conceptualizamos com ATER como assistência técnica e extensão é algo muito recente, como de tempos mais modernos, mas se buscamos um pouco nos analisos da história, vamos encontrar evidências de casos e antecedentes equivalentes a o que hoje poderíamos denominar assistência técnica e extensão rural. Isso nos remonta mais ou menos a 3.800 anos atrás, na Mesopotâmia, ou na Grecia, onde há escritos que dão mostra de isso. Um pouco mais adeus, na história do século XV e XVI, na América, tanto na Mesoamérica como na parte central da Sudamérica, há evidências de serviços que estavam orientados a transmitir conhecimento e capacitação aos agricultores ou aos jovens para que estes, em vez, dirijam a transmissão de conhecimento dentro dessas grandes civilizaciones. Temos casos aí em México e, mais para o lado da Sudamérica, no que era o Tahuantinsuyo, figuras importantes vinculadas à transmissão de conhecimento. De fato, me gostaria de fazer uma especial menção, por exemplo, no caso do Perú, que é o caso que conheço mais. até hoje se usa o termo amauta para reconhecer a uma pessoa que tem muito conhecimento, que é um maestro, que é um sabio, e que a sociedade tem uma posição especial, especialmente nas sociedades andinas. E também hoje se está tentando rescatar o que estaria asociado aos Yachakwasi, que eram uma espécie de casas do conhecimento. E também o uso do termo Kamayok, que até agora se usa em algumas regiões andinas do Perú e que implica, de alguma maneira, a condição de experto ou especializado em determinado tema. Estes antecedentes provienen antes da chegada dos espanhóis e evidenciam o que hoje poderíamos denominar Servicios de Asistencia Técnica e Asistencia Rural. Pasamos por a Europa. Já chegamos a tempos um pouco mais modernos em Estados Unidos com a aparição do Serviço de Extensão Pública, o modelo estadunidense, um modelo que todos os que estudaram o tema ter conhecem um pouco esses antecedentes. e depois nos 70 vem a Revolução Verde que determina um novo rol e um novo papel ao tema da extensão. Se começa a trabalhar com muita mais intensidade nesses aspectos. E toma muita relevância os serviços de extensão a nível global ou pelo menos nos países em desenvolvimento onde se buscaba transmitir as tecnologias asociadas à Revolução Verde. Em os 80 se produza uma crise global e isto também afeta aos serviços a ter e se começam a iniciar processos de redução ou desactivação dos serviços a ter na América Latina especialmente e isto impulsado por o crescimento agroindustrial a migração a cidade muitas reformas o início de muitas reformas na América Latina e no Caribe que depois nos 90 já com os grandes processos de reestruturación especialmente do sector público implicam rediseñándose e reduciéndose os serviços de extensão em alguns casos até desactivando os serviços de extensão como é o caso do Perú. Esta contracção, este retraimento dos serviços de extensão começa abrir espaço e oportunidades para digamos opções alternativas não existiam os serviços de ter público começaram a aparecer das ONGs que tentam llenar o espaço deixado por a contracção ou a desactivação dos serviços públicos. E já em tempos um pouco mais modernos a asistência técnica de extensão rural está começando a rediseñarse também incorporando novos elementos e novos enfoques de trabalho. e o conceito de ATER está para dentro da terminologia ou dos conceitos que maneja FAO está orientado basicamente está construído basicamente em três niveis. Primeiro, definindo o público objetivo de estes serviços que no caso são os agricultores incluem obviamente os criadores de ganado e também pescadores e agricultores e incluso outros atores rurales e que faz estes serviços facilitan o acesso ao conhecimento e informação tecnologias e generam condições para a interacción com outros atores especialmente no âmbito rural e isso contribui a que estes mesmos beneficiários este mesmo público objetivo desenvolve habilidades próprias técnicas próprias mejora sua organização mejora sua gestão e assim que logra incorporar melhores prácticas a sua vida cotidiana ou as suas actividades productivas a finalidade de todo isto é a melhor de os meios de vida e o bem-estar e em a fao estamos focados com um lema uma melhor produção uma melhor nutricão uma melhor meio ambiente e uma vida melhor sem deixar a nada atrás que deveria ter o serviço eterno o entorno de políticas a capacidade operativa e técnica dos possíveis proveedores do serviço de assistência técnica os sistemas agrícolas preponderantes assim como os mercados de destino dos produtos dos agricultores beneficiários do serviço e também alguns aspectos comunitários se a comunidade por exemplo não fala espanol então tendremos que levar o serviço de assistência técnica na lengua nativa ou na lengua materna dos destinatários e o serviço ATER deveria estar composta por uma estrutura de governança mínima que garantice a eficácia do serviço os técnicos e especialistas do serviço têm que ter capacidade e habilidades para a prestação do serviço tem que haver uma boa gestão ou gerenciamento do serviço e não menos importante usar herramientas metodológicas apropiadas vamos a falar disso um pouquinho mais adelante todo isto tem que ser tem que contar com um mecanismo de monitoreo que verifique ou que constantemente compruebe a qualidade de prestação do serviço de assistência técnica isto vai permitir resultados positivos ao nível dos agricultores e consequentemente o impacto deseado do serviço e isto a sua vez deve ser utilizado para retroalimentar o sistema como consideramos que deve diseñarse um programa ter a nível local que o programa ou o serviço ter a nível local não existe porque tem que existir senão porque é um mecanismo para resolver problemas resolver problemas de os beneficiários ou destinatários do serviço até então o elemento principal para o diseño é a identificação de problemas concretos conhecer suas causas e seus efectos e buscar as soluções técnicas para isto essas soluções técnicas podem estar em inovações em introducir novedades tecnológicas ao ámbito onde trabalhe este serviço podemos identificar buenas prácticas que já vienen sendo usadas em outras realidades com similares características ou simplesmente busca de conhecimento específico que possa ser a base para a resolução desse problema ou em outros casos simplesmente informação que combinado com os elementos anteriores possa servir para levar esta solução a esta comunidade a este grupo humano destinatário do serviço sobre esta base hay que diseñar como se vai prestar o serviço isso implica a seleção de algumas ferramentas ATER seleção e capacitação dos extensionistas e diseñar um esquema de monitorio e evolução para trabalhar ou ver a eficácia do serviço que se está diseñando e tem que trabalhar na implementação e monitorio e finalmente na retroalimentação e evolução do sistema algumas tendências em torno a asistencia técnica e extensão rural creo que quizás uma das mais importantes é que deve haver um sistema público como elemento principal isto deveria ser parte de uma política e tem que passar de estes sistemas públicos hacia esquemas mais pluralistas que podam combinar o trabalho tanto entre o sector público como o sector privado e isto evidentemente redundará na eficácia dos serviços isto necessita estes sistemas pluralistas que integren tanto o accionar público como privado requiere de gobernanza uma apropiada colaboração entre os actores esta colaboração estas asociaciones têm que ser de tipo multi actor e isto vai permitir aumentar as sinergias e o impacto do sistema A outra tendência é que estamos pasando de modelos típicos quizás o modelo que casi hemos recibido como parte da revolução verde este modelo de entrenamento e visita a pasar a sistemas que se adaptan que se adecuan a las condiciones locales e instituciones específicas de cada país isto implica um nível de evolução em termos das políticas que regulam o serviço tem que fazer reformas provavelmente em o diseño dos serviços tem que olhar um pouco todas as leções aprendidas e práticas generadas no país ou incluso em regiones com características similares onde estamos trabalhando usar as novas tecnologias e hoje este temos que echar cada vez maior uso de as tecnologias digitales e digitalización si algo nos nos deixou la pandemia é que temos que usar de maneira intensiva as tecnologias digitales que poden facilitar e complementar muito bem o trabalho que se faz no terreno a outra tendência é que estamos pasando de uma extensão pública como como bien público hacia servicios a ter e que estes serviços mais bien se ocupan de os bienes tanto públicos como privados isto implica uma redefinición de roles e tareas de os distintos proveedores de serviços tanto a nivel público e cuarta tendência é que pasamos de uma cobertura nacional por um serviço público normalmente a comunidade de proveedores de serviços a ter esta comunidade está composta por diferentes tipos de organizaciones e normalmente há um certo nível de especialização desta comunidade especialmente em temas ou esta especialidade também pode estar relacionada com ambitos geográficos tem um maior espaço para o sector privado em busca de mercados e financiamento da labor pública tem que abocarse a identificar e abocar as deficiencias dos servicios fortalecer o uso de herramientas assim como focalizarse nos grupos humanos probablemente mais vulnerables ou mais desfavorecidos a outra tendência é a investigación pública como principal fonte de conhecimento que agora se está transformando en múltiples fontes de conhecimento já non dependemos exclusivamente da labor de entidades públicas isto implica a construcción de redes a ter de plataformas de servicios e está revolucionando un pouco la forma en como se tiene que generar e compartir o conhecimento que se transmite a través de os servicios de asistencia técnica e extensión rural pasamos de sistemas públicos centralizados ás sistemas descentralizados creo que lo que viene ocurriendo en brasil es un ejemplo de esto con servicios de carácter estadual e no como programa del gobierno central es un buen ejemplo de esta tendencia por ejemplo e incluso creo que vamos a ir evolucionando a servicios a ter incluso en ámbitos mucho más acotados mucho más pequeños al interior de cada país a nivel distrital a nivel de parroquial espacios un poco más pequeños y esto permite una personalización más apropiada de los servicios la otra tendencia importante es que estamos pasando de servicios estrictamente tecnológicos abocados por ejemplo solo en la productividad agrícola solo en el uso de nuevas variedades a pasar a servicios de asistencia técnica que tengan una visión mucho más amplia y que esté orientado a la demanda y al mercado entonces esto está cambiando las estrategias y enfoques así como los instrumentos utilizados para la aplicación del servicio y pensando mucho más en las necesidades del cliente ATER y de la demanda global del mercado entonces antes digamos los servicios ATER típicamente eran de ingenieros agrónomos veterinarios de repente forestales ahora vemos que los servicios requieren digamos este profesionales de diferentes campos del conocimiento y el trabajo combinado de estos profesionales redunda en una mayor efectividad del servicio otra tendencia es que hay cambios es que pasamos de líneas de mando jerárquicas a esquemas de colaboración horizontal ya no hay un ente rector una entidad que lidera todo y las demás nos alineamos al trabajo de esta entidad ahora hay que trabajar más en la colaboración horizontal en equipos multidisciplinarios y esto redunda nuevamente en la eficacia y mejores resultados del servicio aterno por último en el tema del financiamiento estamos pasando de financiamiento público a financiamiento múltiple que hay mucha experiencia sobre esto la llegada de la cooperación internacional de las ONGs están contribuyendo a ampliar o a llenar el espacio que el financiamiento público también ha ido dejando entonces esto estas son las principales tendencias que podemos observar a nivel global en relación a la asistencia técnica y extensión rural ahora quiero aterrizar un poquito más en el caso peruano cuál ha sido la evolución aquí en el Perú en los 40 y 60 se ha contado con un servicio de extensión formal liderado por el gobierno ese servicio ha comenzado a ser principalmente público y en algún momento debido a que muchas de las actividades agrícolas tenían que ver con la exportación y aquí exportación por ejemplo de caña de azúcar de algodón que eran los rubros más importantes de la agricultura peruana se comenzó a combinar digamos impropio de esa época servicios públicos con servicios a ter provistos por las asociaciones u organizaciones de estos grandes hacendados y esto era una innovación para ese momento y de la década 40 y 60 pasamos a la década del 70 donde prácticamente todos los servicios de extensión se concentraron y se manejaban a través de la dirección general de promoción agraria y en los 80 comenzamos a la a la reducción de estos servicios por procesos de transformación del sector agrario como es la reforma agraria aquí en el Perú que que hizo al expropiarse las grandes haciendas y redistribuirse el terreno hacia los agricultores eso generó una gran transformación en el ámbito rural y eso hizo que en algún momento se diera cierto impulso a la asistencia técnica y extensión rural promovida precisamente desde el gobierno sin embargo la la crisis económica ya iniciada a los mediados del 80 hace insostenible la prestación de estos servicios quedando casi como elefantes blancos sin capacidad de moverse en el terreno por falta de recursos e esto sumado a las corrientes de reajuste estructural que se promovieron en américa latina en los 90 hicieron que en el perú prácticamente se eliminara el servicio de extensión quienes llenaron este espacio este espacio fue llenado por los proyectos de cooperación algunos de ellos digamos por proyectos que lideró la propia FAO o el IICA en su momento así como otras entidades cooperantes aquí en el Perú y de manera más activa y asociada a proyectos específicos de desarrollo local las ONGs los organismos no gobernamentales y abrió el espacio para el trabajo yo lo maría un poquito perverso de los proveedores de insumos que al no haber una extensión neutral como como sería un servicio público comenzaron a aparecer los técnicos de las de los proveedores de insumos por supuesto no muy interesados en que en que los agricultores aprendan nuevas técnicas y conocimientos sino más bien en que los agricultores consuman más productos esto proliferó en toda la década del 90 y esto está haciendo de que en el nuevo milenio hayan algunos procesos de cambios en el Perú en el nuevo milenio la llegada por ejemplo de las escuelas de campo es el inicio de un nuevo extensionismo aquí en el Perú por supuesto las escuelas de campo llegaron a través de proyectos de la FAO y se ha tenido experiencias exitosas muy interesantes que hoy hasta hoy se vienen utilizando en varios lugares del Perú todavía digamos a través de personas extensionistas capacitados por la FAO en estos temas hay un cambio institucional en el Perú porque la función que antes era una función del Ministerio de Agricultura por una ley que es la ley orgánica de gobiernos regionales esta función es transferida del gobierno central a los gobiernos regionales esta es una primera una primera el cambio que ha ocurrido acá sin embargo si bien a nivel institucional existe esta transferencia de la función pero todavía existen problemas porque se ha transferido la responsabilidad más no se ha transferido los recursos para ejecutar esta responsabilidad y entonces aquí hemos tenido algunos problemas con esto algunas brechas que hoy aquejan el Perú de manera general los datos de la de las último censo agrario que se aplicó en el Perú dicen que el 90% de los agricultores no reciben asistencia técnica y ese 10% que si la recibe probablemente reciben asistencia técnica principalmente de proveedores de insumos entonces no es pues una asistencia técnica apropiada para las necesidades ni resuelve de manera efectiva el conjunto de problemas que afectan a los agricultores hay un importante espacio de tierras cultivables que no son trabajados hay en el Perú especialmente en la zona de costa donde el recurso hídrico es escaso tenemos todavía técnicas deficientes de riego y el 88% de las áreas no usan riego tecnificado o riego eficiente y siendo un recurso escaso esto es casi un crimen sin embargo esto también viene cambiando y esto es algo hay otro dato crítico aquí en el Perú el 92% de los agricultores no acceden a líneas de crédito formal de la banca formal este 8% algunos de ellos si acceden a algo de crédito formal pero hay proliferación de financiadores informales que obviamente tienen tasas de interés muy altas en perjuicio de los agricultores el uso de semillas certificadas se estima que el 87% del área no usa semillas certificadas y la participación de la mujer con empleo formal es bajísima esto evidencia que las mujeres hacen labor no remunerada y eso las coloca en una situación mucho más vulnerable porque además de no generar ingresos son afectadas por situaciones de pobreza y exclusión tanto social como económica estas brechas por supuesto tienen que ser tienen que ayudar a ser resueltas a ser cerradas a través de los servicios de asistencia técnica y extensión rural pero no todo no todo está perdido no todo está mal hay algunas cosas que están en curso y hay algunas oportunidades que se pueden aprovechar en el caso de la asistencia técnica y extensión rural en el Perú la primera es que hay un programa presupuestal público y esto lo menciono porque un servicio de asistencia técnica sin recursos no funciona y hay un programa que es importante aquí se llama el programa presupuestal 121 que precisamente el tema central de este programa es asistencia técnica y extensión rural y y está trabajando ya con direcciones algunas direcciones regionales de agricultura para mejorar la prestación de este servicio aún tienen algunas limitaciones principalmente de carácter tecnológico pero tenemos por lo menos digamos un programa público intentando llenar un espacio abandonado desde los 90 la otra oportunidad es que hay muchas experiencias positivas que pueden servir para reimpulsar la asistencia técnica y asistencia rural en el Perú por ejemplo la el desarrollo de las escuelas de campo en el Perú ha sido una experiencia muy positiva y esta se puede adaptar a determinada a múltiples condiciones y actividades y puede ser una herramienta importantísima especialmente en aquellas zonas donde el grado de instrucción de los agricultores es bastante bajo también algunas ONGs han relanzado el concepto del yachachic como personas de la comunidad que tienen conocimiento y que pueden brindar asistencia técnica digamos en el ámbito privado a otros agricultores o productores de su comunidad esta experiencia ha sido muy difundida en las zonas altoandinas con buenos resultados y de hecho hay algunos públicos que ya están incorporando un poco esta alternativa los programas de Ministerio de de inclusión social el MIDIS están incluyendo digamos como estrategia el uso de yachachics como capacitadores en los emprendimientos rurales inclusivos también se trabajó el tema del talento rural que es una suerte también de técnico local capacitado y entrenado que más o menos con la misma lógica del yachachic puede desarrollar este trabajo y en el programa de algodón que yo tuve la oportunidad de liderar hicimos una suerte de rediseño de los días de campo esta metodología muy antigua en la capacitación y asistencia técnica a nivel de todo el planeta pero nosotros le dimos un enfoque diferente en la suerte de combinar el día de campo tradicional con las escuelas de campo donde usando tecnologías participativas logramos por vía de la demostración introducir buenas prácticas e innovaciones tecnológicas para la producción del algodón esto se ha hecho con apoyo precisamente de la cooperación brasilera otra oportunidad que tenemos es la incorporación de los nuevos temas que han sido cada vez más relevantes el tema de género y juventud la agricultura se está feminizando no solamente en el Perú sino en el mundo entero y tenemos cada vez más mujeres participando en las actividades en la zona rural y también muchos productores de la zona rural son personas de mediana o tercera edad entonces necesitamos trabajar muy bien el tema de juventud para involucrarlos y no romper la cadena productiva por el digamos el envejecimiento de los productores en el campo tema de inclusión social el cambio climático que es un proceso que cada vez nos afecta más estamos viendo cada día el impacto del cambio climático de manera en nuestra vida cotidiana y es importante difundir conceptos como la agricultura climáticamente inteligente la agricultura regenerativa la agricultura orgánica que de alguna manera contribuye a resolver este tipo de problemas el uso de herramientas digitales y la digitalización en general es un tema que hay que trabajar mucho y es una gran oportunidad también hay que trabajar en la ampliación de la oferta de servicios ater en el territorio ya incorporar algunas experiencias por ejemplo aquí en Colombia y en Perú se ha trabajado lo que se conoce como mesas agroclimáticas o plataformas de gestión agroclimática y la idea es disponibilizar la información climática decodificada para los agricultores de tal manera que los agricultores puedan tomar mejores decisiones de producción en base a esta información el desarrollo de marcas y sellos de diferenciación es una gran oportunidad también aquí debo resaltar el gran trabajo que ha hecho Brasil con el sello de agricultura familiar estamos intentando en el Perú replicar un poco esta experiencia hay que trabajar los temas de plataforma y comercio electrónico hay que trabajar en la ampliación de servicios laboratoriales es increíble como digamos todos los programas de fertilización a nivel de agricultores no usan el análisis del laboratorio como herramienta para tomar decisiones y es importante que hay que difundir esto de manera generalizada tenemos que trabajar en la articulación interinstitucional especialmente a nivel descentralizado aquí la función está otorgada a los gobiernos regionales y los gobiernos locales sin embargo muchos gobiernos tienen mucha voluntad pero no tienen el conocimiento de cómo armar esto y esto requiere de esta coordinación entre entidades para lograr esta eficiencia aquí menciono un proceso que desafortunadamente no no ha ido más pero que fue una buena intención del presidente castillo que fue la segunda reforma agraria que con este nuevo con esta nueva presidenta tras la la salida del presidente castillo ha quedado un poco en rezagado o casi digamos no se está manejando pero cuando se comentó esta idea de rediseñar digamos el sector agrario con este proceso que se denominó segunda reforma agraria creíamos que era una gran oportunidad para insertar los aspectos de asistencia técnica y extensión rural como parte de esta gran estrategia sin embargo nosotros estamos como como FAO estamos trabajando en el campo tratando de promover una iniciativa que la FAO denomina mano de la mano que es digamos una propuesta de la FAO para trabajar el desarrollo territorial tratando de movilizar recursos técnicos y financieros en procura de lograr un alto impacto socioeconómico precisamente en esos territorios y para esto hay algunos principios que estamos trabajando como es este focalizarnos en los grupos con mayor rezago socioeconómico es decir los que sufren extrema pobreza o están en el límite de caer en ella la idea es proponer un conjunto de estrategias que permitan potenciar que permitan desarrollar el potencial agroeconómico en el territorio trabajar todo el conjunto de dimensiones de los sistemas agroalimentarios para lograr este alto impacto en las intervenciones que se desarrollan de manera local orientar a la recopilación de información técnica disponible o sea tomar decisiones basadas en la evidencia y esto es un problema clave aquí hay mucha intención pero no tenemos datos de actuar donde están los pobres cuáles son los territorios con mayor potencial y precisamente esta iniciativa busca generar evidencia para orientar este tipo de decisiones trabajar los datos de manera intensiva a nivel de territorio y tratar de digitalizar la mayor parte de información vinculándolo con información de geolocalización que permita luego orientar las políticas públicas en el territorio con esto se identifica muy bien a los destinatarios a las zonas que están en mayor vulnerabilidad se trabaja con mejor enfoque el tema de las soluciones y finalmente se logra o se impulsa el emparejamiento y la promoción de asociaciones tanto entre actores públicos y privados que permitan implementar mejores programas públicos en los territorios y esto era lo que tenía para ustedes solamente quería concluir con la frase servicios de asistencia técnica y extensión rural para una mejor producción una mejor nutrición un mejor medioambiente una mejor vida sin sin dejar a nadie atrás muchísimas gracias de diversas culturas diversas especificidades que muchos de problemas de la sección rural son parecidos comuns en todo mundo olha que interesante días atrás estaba lendo um artigo dos agricultores que acessam vídeos pela internet e os problemas deles são os mesmos nossos lá na Inglaterra então a gente fica pensando veja só quanto há de se fazer quantas oportunidades de trabalho que se tem na área de extensão rural então isso me chama muita atenção e aí quando você começa a comentar os dados eu começo a comparar com os dados brasileiros e também são parecidos isso que me chama atenção aí eu vou te citar alguns só para você fazer comentar você já deve ter comparado isso você fala que 90% dos habitores não recebe assistência até Peru no Brasil é 80% não está muito diferente não depois é que 92% não acessam as linhas de crédito no Peru no Brasil deixa eu ver aqui no Brasil é 85% ou seja 7% de diferença então no Brasil hoje a gente tem praticamente você que estudou no Brasil mais de 20 linhas de crédito nem todas estão em execução e aí se a gente vai olhar dos 15% que acessam mais da metade 53% só dos 15% que acessam mais da metade são linhas de crédito do governo e aí o que mais acessam é o Pronaf que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar então assim o agricultor familiar ainda ou dos poucos que acessam acessam o Pronaf e aí a grande questão que fica Gonçalo é ter pergunta agora né por que que no Peru o pessoal não acessa o crédito quais quais são as questões aí vamos ver se é parecido com o Brasil sim aí creia eu que se me ocorrem dos dos causas principais o primeiro e quizás o mais importante é que o crédito se rige por algumas reglas de mercado e em algum momento aqui tivemos um grande desborde econômico tivemos muitos problemas econômicos e no Perú se estabeleceu uma entidade que se chama Superintendencia de Banca e Seguros que é uma entidade que regula o mercado de créditos e isso faz essa regulação está muito bem estabelecida mas para o crédito nas cidades no está pensado para o crédito rural que tem outra lógica que tem outro tipo de riesgos se aplicamos estas reglas para os créditos no âmbito de as cidades obviamente a agricultura termina sendo como uma agricultura de como uma actividade de alto riesgo e por ende o crédito chega aos agricultores com tasas muito elevadas que não se podem pagar ou um empresário pode acceder ao crédito na banca privada do 5 ou 10 por cedo de tasa de interesse anual um agricultor vai pedir crédito na banca e provavelmente tenga 50% ou mais de tasa de interesse então digamos o modelo de modelo creditício gera exclusão para os agricultores esse é digamos um primeiro problema um segundo problema tem que ver com a parte burocrática porque o governo não tem que ter um banco para resolver isso mas o agrobanco não pode sair do marco que estabelece a superintendencia então já vem a trabalhar no campo com as mãos atadas tem pouco espaço de maniobra no campo e se a isso le sumamos problemas de índole burocrático do próprio banco faz que na práctica está a linha de crédito está a oferta crediticia os agricultores terminen usando e não usando o crédito agrícola porque se demora muito em ser aprobado ou devine quando o crédito é otorgado devine extemporâneo há muitos casos de agricultores que prefieren devolver o dinheiro porque já vendiste a produção ou já não o necessitas para abonar ou fertilizar então esse tipo de coisas que tem que ver com a eficacia de colocación de créditos é um segundo problema se subamos esses dois principais elementos há alguns outros mais que poderia mencionar aqui por exemplo não existe um mecanismo seguro para o crédito então tomas o crédito com muito risco se vai mal pode perder até a propriedade então tem que trabalhar ainda em digamos desenvolver alguns mecanismos complementares que reduzcan o riesgo que representa a atividade agrícola aqui no país muito bom muito bom os problemas no Brasil são praticamente similares não com a alta taxa de juros mas principalmente no mercado privado nos bancos privados sim mas do governo até que os juros são bem acessíveis a questão acho que se alinha muito é a burocracia a dificuldade de acesso a esses recursos e os agricultores sem contar todas as outras questões da capacidade de pagamento então isso é uma coisa que se alinha muito mas grandes desafios sinceramente grandes desafios na linha de crédito estudar agora vou interagir com nossos convidados com nossos ouvintes que estão aqui tem gente de tudo que é lugar deixa eu ver aqui o pessoal a Beatriz por exemplo está lá em Diamantina em Minas Gerais aqui está o João Geraldo deve ser amigo de profissão companheiro ele falou do Gonçalo temos aqui o pessoal aqui também vem da até Rondônia olha só todo o Brasil participando o professor Cláudio aqui da Unipampa em Dom Pedrito pertinho ali de Pelotas pessoal aí interagindo temos também o Cleber aqui o Cleber ele faz doutorado em extensão rural na Universidade Federal Santa Maria mas é lá de Goiás pertinho de Brasília excelentes informações sobre as oportunidades de Aterno Peru temos também a participação do Maurício que também está vinculado ao programa de pós-graduação e extensão rural da Universidade Federal de Santa Maria e agora nós vamos para duas questões aqui bem interessantes a Beatriz que ela fez mestrado em estudos gerais pela UFVJM em Diamantina Minas Gerais ela parabeniza pela explanação e compartilhamento do Gonçalo e aproveita a oportunidade para perguntar quais poderiam ser as ações advindas e políticas públicas para ampliar os serviços de extensão rural lembrando que o Gonçalo falou que há um pluralismo de instituições tanto públicos e privados e a Beatriz pergunta aí e na questão pública o que poderia ter de incentivo aí o que o senhor pensa senhor Gonçalo eu pensaria que que há dois como dois grandes linhas de acção aqui como uma resposta rápida o primeiro é a existência de uma política pública de assistência técnica e extensão rural e nisso me parece que o Brasil tem uma muito boa política e de fato muitos países normalmente vamos ao Brasil aprender de isto talvez vocês que estão aí não o sientem mas desde fora sentimos certa envidia das políticas públicas do Brasil isso me parece que é um dos elementos o outro dos elementos é o financiamento os programas públicos sem recursos por muito boa intenção por muito interesse não vão funcionar então tem que trabalhar em buscar os recursos não somente públicos também os recursos privados há muitas empresas que querem ter melhores produtos melhores insumos e estariam dispostos a contribuir para melhorar o trabalho dos agricultores que reduzir o melhor produto para as empresas então há um espaço que tem que trabalhar e obviamente de pronto me parece que esses dois seriam de repente poderia agregar no treinamento é muito muita gente que contratar um engenheiro agrônomo e que vai a fazer o trabalho de ciência técnica já está se resolveu o problema o profissional precisa de ferramentas e se não tem uma capacitação um mudança de paradigmas em como deve capacitar se não precisa saber que tipo de ferramentas pode me refiro a ferramentas metodológicas até pode utilizar para cada situação Digamos, estou em uma comunidade e essa comunidade não fala, não tem muita instrução. Há uma predominância de pessoas analfabetas ou, de repente, com educação primária. Então, talvez a escola, a de campo, poderia ser a ferramenta principal para essa comunidade. En cambio, tenho uma comunidade que tem acesso à telefonia celular, que tem acesso à internet. Então, talvez as ferramentas digitales, nesse escenário, se tornem mais relevantes. Então, essa capacidade de decidir que ferramenta é mais apropriada para implementar esse serviço hotel, precisa ser desenvolvida nos profissionais. Então, o profissional tem que conhecer as ferramentas, ter, e isso implica muita capacitação. Isso não aparece de maneira espontânea, não? Excelente. E eu acho que é uma das grandes perguntas, grandes dilemas da extensão rural. Não basta apenas ser engenheiro agrônomo. É preciso saber dos ferramentas, porque sem elas você não consegue. Eu acho que aí está o grande medo dos extensionistas de ir a campo, né? Porque não tem claro qual é a ferramenta que pode ser utilizada para determinada situação. Porque é complexo mesmo, né? Então, isso aí é fundamental. Isso aí faz toda a diferença no trabalho de extensão rural. Muito boa mesmo. Você comentou, Gonçalo. Depois eu vou passar as perguntas aqui do Cláudio. Muito boas as questões. Sensacionais as questões do Cláudio. Eu já passo aqui. Mas queria fazer um comentário. O Gonçalo estudou aqui em Pelotas, aqui. Conhece um pouco da região sul, né? Nós saímos ontem aqui da Universidade Federal de Santa Maria e fomos aí vorar. A 56 quilômetros aqui na região da Quarta Polônia. E aí, ontem, por acaso, estourou o nosso pneu do nosso carro. Uma questão simples, né? Estourou o pneu do carro e estava chovendo muito. E a gente estourou bem num lugar onde não pegava sinal de internet. Então, a gente não conseguia contatar ninguém. Não conseguia trocar o pneu do carro. Então, a gente ficou... E não era um lugar, assim, desabitado. Era um lugar que tinha muitos moradores, inclusive, mas não tinha acesso. Então, assim, só estou comentando esse simples caso, né? Que é um lugar onde tem agricultores familiares que não têm acesso à internet, né? Que é o ponto número um, base, né? A gente não conseguiu conexão. E nem era só a internet. Era o sinal do celular também, né? Então, a gente ficou completamente isolado. A gente foi fazer um trabalho de extensão rural e ficou trancado. Não conseguiu realizar o trabalho pelo fato da falta de comunicação num aperto. Imagina os agricultores, né? Eu como filho de agricultor também, em muitos lugares que não têm esse acesso básico de comunicação que faz uma diferença incrível, né? Então, você relatou essas dificuldades e isso parece que é no mundo inteiro, né? No Brasil, no Peru, em todos os lugares, né? Então, para mim, isso aí é... Eu acho que investimento em rede de celular, internet, eu acho que isso é um grande mote para o futuro, né? E penso que, aos poucos, né? Eu estava falando com o professor Zui, né? A gente... O tempo que a gente faz as lives lá, eu estava lá na nossa propriedade, em Arroio do Tigre, no Sul, e eu não conseguia assistir as lives que ele realizava, né? Então, imagina, né? A gente fica completamente... Então, a dificuldade de acesso a isso é grande, assim. Então, essa conectividade, ela também é importante. Não é só isso, né? Tem muita coisa para além disso, né? Mas é um dos pontos que ajuda na chegada da informação, digamos assim. Mas, muito bem. Vamos para a outra questão, a do Cláudio, ela é bem chamativa. Ele chama dois pontos aqui. Eu vou ler, depois eu volto novamente. São duas perguntas, tá? Questão número um. O Cláudio, bom dia, muito boa apresentação. Realmente foi uma apresentação sensacional. Olha, fica de referência para quem quiser estudar sobre extensão rural. Duas questões. A primeira, se ele acredita que a assistência técnica e extensão rural privada pode levar ao desenvolvimento que se espera dos agricultores, especialmente os familiares, os pequenos. Depois eu volto, Gonçalo. Eu vou fazer a segunda aqui. E se a ter pública, assistência técnica e extensão rural pública, permanece com um papel difusionista tradicional? E quando busca desempenhar outros papéis, não difusionista, diminui o pressuposto ou assistência técnica e extensão rural se perde? Está certa a minha lei? Vou voltar à questão número um, né? Questão número um. Se a actividade privada leva ao desenvolvimento que se espera dos agricultores familiares? Eu acho que sim. E, de fato, a experiência que nós temos podido ver é positiva. Mas tem que ter um pouco cuidado. Ou seja, a atividade privada busca sempre o lucro, a ganância. Então, se estamos pensando em uma assistência técnica e extensão rural, o interesse de uma empresa de esta natureza, em algum momento poderia perder a perspectiva por esta motivação de lucro, porque essa é um pouco a intencionalidade ou o interesse de uma empresa privada. Mas, na verdade, no âmbito privado, os próprios produtores podem organizar-se não somente em cooperativas, mas também em associações ou outras alternativas de organização privada. E, nesse âmbito privado, eles podem desenvolver serviços de assistência técnica acorde a suas necessidades. Então, estes serviços são privados, mas não são empresas de assistência técnica privada, se me entende. Com esse enfoque, me parece que tem maior probabilidade de êxito. Em cambio, se estamos pensando em empresas de assistência técnica enteramente privadas, me parece que em algum momento se poderia perder o horizonte por essa necessidade de subsistir e de lucrar. Essa seria uma resposta rápida para esta primeira pergunta. Se põe a segunda pergunta. Não acho... Eu acho que, com todos esses enfoques que he planteado, a assistência técnica pública pode cumprir todos os roles. Mais bem, aqui, o que eu acho que tem que ocorrer é como complementar esforços. Há muitas entidades, digamos, como ONGs, há muitas organizações desenvolvendo trabalhos no mesmo território. Então, por que não alineamos um pouco os esforços com um propósito comum e complementarmos o trabalho? Essa é a forma em que a ter pública e privada se pode complementar. Não necessariamente a ter pública tem que quedarse como o modelo tradicional ou público para a difusão. Não. Acho que é perfectamente possível, simplesmente, que tem que melhorar a estrutura de essa rede no território. Como todos apuntamos ao mesmo objetivo, aos mesmos propósitos, e complementarmos de maneira... Como diria, a ver, buscando uma palavra apropriada para esta situação, em que tengamos todos os mesmos interesses sociais. Então, é perfeitamente possível. Muito bom. Muito bom. É isso. São os grandes dilemas eternos da extensão rural, como fazer uma assistência técnica mais participativa, assistência técnica e extensão rural. A gente está trabalhando agora aqui na região central do Estado do Rio Grande do Sul, a tentativa de ações de assistência técnica e extensão rural com os agricultores familiares que estão dentro do Geoparque. O Geoparque, a região da Quarta Colônia, foi aspirante ao Unesco, veio os avaliadores da Unesco, e precisava de ações relacionadas à extensão rural, junto com nossos agricultores. A gente, no começo, como todo trabalho de extensão rural, a gente tem muitas dificuldades para fazer essa conexão, e até ganhar confiança dos agricultores. Então, é bem delicado, e a gente fica procurando qual é o melhor método para chegar aos agricultores e desenvolver um bom trabalho. Agora, ontem, nessa viagem que a gente foi, a gente está tentando trabalhar agora com a potencialização do turismo dentro do Geoparque. E uma das linhas que a gente trabalhou, pegou um conceito internacional chamado Caminhadas na Natureza, promovido pela IMATER, que é o nosso órgão de extensão rural aqui no Rio Grande do Sul. E a gente vai começar, então, a promover o turismo nos agricultores que já estão mais consolidados nesse sentido. tem algumas agroindústrias, mas aí fica a questão, né, Gonçalo? Fica a questão que você colocou na sua apresentação. E os agricultores pobres, que vão ficar mais marginalizados ainda, né? Então, como a gente inclui essas pessoas também para prestar assistência técnica e gerar impacto nessas famílias? Que é realmente um grande desafio, né? Então, a extensão rural tem vários desafios, e geralmente, né, acho que como todo mundo, a carência de profissionais que conseguem se dedicar a essa área, né? Enfim, no Peru, assim, como é que é essa questão, assim, quem são os profissionais que trabalham com assistência técnica, além de agrônomos? Há uma diversidade também ou não? É mais voltado aos agrônomos e agrônomas? Como é que é esse contexto lá? Como mencionei na minha apresentação, os mudanços estruturais do 90 têm feito um dano irreparável em termos de recurso humano, de assistência técnica e extensão rural aqui no Peru. Há poucos profissionais com os que se pode falar agora de assistência técnica com solvência de conhecimentos em assistência técnica e extensão rural. Acho que essa é uma das grandes debilidades do nosso país. Há muito interesse de impulsar novas coisas aqui no Peru, mas o recurso humano com o que contamos para isso é muito limitado. De fato, há umas semanas nos foi buscado o Ministério da Produção, porque eles querem desenvolver uma extensão para pesca e agrônomos. Há praticamente nada de assistência técnica e extensão. Então, eles buscam a FAO porque querem desenvolver esse serviço e estão procurando um pouco de assistência técnica, porque não há os recursos para isso. E sigam sendo organizações como a FAO, a IICA, no âmbito internacional, digamos, que é a primeira opção para impulsar essas novas iniciativas no país, porque o nosso recurso humano disponível no território é muito limitado. É, as dificuldades são enormes, né? E uma última questão agora, sem mais, é um chamamento que você comentou sobre as questões de gênero e juventude, né? As oportunidades de trabalho. E você comentou que mais mulheres estão participando da agricultura no Peru, né? Aí eu fui comparar os dados no Brasil, tem mais ou menos registrado, né? O que se registra, né? Que são 19% de mulheres que lideram os estabelecimentos agropecuários. É claro, né? Que isso pode ser muito mais, porque as mulheres não se legitimam enquanto donas de propriedades, né? Mas isso é um dado que chama atenção. Nós temos um aluno no mestrado Estudios Rays, lá de Diamantina, que ele é angolano. E ele comenta que lá na Angola, eu acho que é mais de 80%, se eu não me engano, 85% da agricultura de Angola é feita pelas mulheres. Lá os homens participam da construção civil, eles não trabalham na agricultura. E ao mesmo tempo ele coloca que tem muitas limitações lá na Angola, né? Porque a agricultura pode evoluir mais, né? Em termos de tecnologia e produção, né? Então, essa é uma pauta, assim, muito interessante, né? E parece que está cada vez mais emergente, né? Essa questão, porque as mulheres, muitas das vezes, são responsáveis pelas agroindústrias familiares aqui no Brasil, né? Elas que têm esse pontapé inicial, essa iniciativa. Conta mais um pouquinho sobre a questão das mulheres para a gente finalizar nossa live aí. Como é a questão das mulheres no Peru sobre esse comparativo com o Brasil? Sim. Hace pouco estivemos em um webinar discutindo esse tema, não somente no Peru, mas na América Latina, na região andina, com Equador, Colômbia e Bolívia. A situação é mais ou menos similar, que você tem indicado, né? Primeiro, as unidades normalmente estão lideradas por homens. Os porcentais são mais ou menos os mesmos que você indicou. Um menor porcentagem de mulheres liderando as unidades productivas. Mas, a sua vez, muitos dos homens estão saindo do campo a fazer labores em outras atividades econômicas que a agricultura. Então, as labores agrícolas vão ficando em mãos das mulheres cada vez mais. Em termos laborais, para uma mesma labor, uma mulher sempre recebe menos pago. É muito normal, dizem, para o homem, tem um sueldo e a mulher tem um sueldo menor, porque, aparentemente, por seu tamanho, por sua força, é menos productiva. E, na prática, se demonstrou que, para as mesmas funções, as mulheres podem ser, às vezes, até mais productivas para os homens. E aí, há uma discriminação para as mulheres. depois, há outro, há outro, outro elemento, que as mulheres desenvolvem quase dois ou três vezes mais atividades não remuneradas em comparação com os homens. Além de fazer cargo da agricultura, tem que fazer cargo da atenção dos filhos, da preparação de alimentos e atividades por as quais não recebe uma remuneração. Então, o papel da mulher é um papel desventajoso. Mas também há aspectos positivos. Normalmente, quando uma mulher toma um crédito, tem menores taxas de morosidade, ou seja, tem maiores taxas de cumplimento de créditos, por exemplo. Então, quando uma mulher administra os recursos, é mais eficiência no uso dos recursos. Então, há uma grande oportunidade de impulsar uma maior participação de as mulheres no liderazgo das atividades agrícolas e nos espaços de toma de decisão. Isto é importantíssimo. E há um detalhe que quero adicionar a isto, e é que nós, em nossa experiência, quando fazemos eventos de assistência técnica e assistência rural, o que observamos é uma baixíssima participação de mulheres. Então, é outro reto também que tem a assistência técnica e assistência rural, como lograr captar a atenção das mulheres para transmitir, capacitarlas, darles ferramentas em seus trabalhos. então, isto é também outro reto que tem a ATER, como incrementar uma maior participação de mulheres nas atividades ATER. Muito bom, excelente mesmo. Eu vou aproveitar para passar o comentário da Marlova, que ela é professora e ela também faz o seu doutorado em extensão rural na Universidade Federal de Santa Maria, e ela comenta o seguinte, que as mulheres acompanham toda a produção na propriedade, embora, muitas vezes, não se envolve com a força de trabalho diretamente. Ela continua, mas, realizam outras tarefas que dão suporte ao trabalho realizado na lavoura. Percebi isso nas entrevistas que tenho realizado com as famílias de agricultores familiares aqui na região central. Marlova está desenvolvendo uma pesquisa nesse sentido. E, a real, o papel da mulher é fundamental. Lá em casa, por exemplo, eu que sou filho de agricultor, quem manda na propriedade é a mãe, ela que faz a gestão da propriedade. Então, assim, só não se fala muito, mas ela que é gestora da propriedade. Então, assim, tem essas questões, né, Gonçalo? Esse aqui eu vou compartilhar com vocês uma expressão que a mim me chamou muito a atenção. Um amigo empresário me dizia, o homem pensa com a cabeça, a mulher pensa com o útero. E, nesse momento, não compreendi muito bem a magnitude do racionamento. O que ele queria dizer é que o homem pensa no curto prazo, de maneira racional, em cambio, a mulher está mirando no largo prazo porque está pensando na família, nos filhos, tem uma projeção muito mais grande. Então, é importante, por isso, integrar essas duas linhas de pensamento em, 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 decisões da unidade productiva, não? O homem com uma perspectiva talvez, mais corta, e uma mulher que tem uma visão muito mais larga em sua lógica de pensamento, não? Então, por isso, é importante relevar e integrar cada vez mais as mulheres em as atividades no setor rural. Muito bom. E essa é uma lei da vida, né? Essa sua analogia, né? Do pensar ao longo prazo, né? Se for numa profissão ou se for na agricultura, em qualquer profissão, as pessoas, elas têm dificuldades de pensar no longo prazo. Tenho notado isso, né? O próprio estudo, né? O estudo, ele não te dá um retorno a curto prazo, né? Você tem que ter bastante tempo, mas lá no futuro, você pode ter um retorno sobre isso. É a mesma coisa na propriedade, né? E a mulher tem esse papel fundamental. Isso aí é fenomenal, assim. E uma última questão, tá muito boa nessa conversa, eu tava seguindo o finalzinho, mas vamos fazer uma última questão, porque é sensacional. E eu acho que é o grande problema também em todo o mundo, penso eu, que é essa questão da juventude, João. Gonçalo, você não me conhece, a gente tá conhecendo agora, mas eu sou filho de agricultor familiar, que tem 20 hectares, aqui na região de Arroio do Tigre, região central, e eu tive que sair da minha propriedade pra estudar, né? Não tinha condições de ficar lá, porque eu gostaria muito de estudar. E assim, como eu, muitos jovens no Brasil, né? E no mundo, saem das suas propriedades por uma série de dificuldades, né? Como você comentou aí, até a questão da mulher, que ela não tem uma renda, né? Às vezes, o jovem trabalha na propriedade e também não tem a sua renda, porque a renda é da família, né? Então, tem essas dificuldades na agricultura familiar, e há várias iniciativas que se tentam de fazer a sucessão rural, uma delas é as escolas de família agrícola, as escolas de alternância pelo mundo, para tentar mostrar a importância desse trabalho. Há muito que se fazer ainda. O que você pode nos falar sobre essas experiências de sucessão rural, tanto negativas quanto positivas, que se tem ao longo do seu conhecimento aí da área de extensão rural? Sim. Eu acho que o que mais daño lhe faz à extensão é a improvisação. Pensar que o tema é muito simples, que as recetas de um lugar funcionam no outro de mesma maneira, isso é um grande erro na extensão rural e pode terminar desprestigiando o projeto e fracassando. O outro problema é que se pensa que o problema se vai resolver em uma campanha em um ano e já está. Então, fazemos um programa corto e medimos o desempenho do programa por número de participações, por número de eventos, mas não medimos o programa por quanto aprendieron os agricultores, por quantas coisas, quantas prácticas estão aplicando no campo, quantos ingresos aumentaram, esse tipo de coisas. Então, intervenções cortas sem mecanismos de avaliação, de impacto ou de resultado não servem. E o último, que talvez é persistir na ideia de atender só o problema técnico, a produção, a productividade, o manejo de plagas, e não olhar o problema completo. De repente, sim, efetivamente, o manejo integrado de plagas é importante, mas, talvez, o mais importante é que esse agricultor recebe um melhor pago por seus produtos, ou que tenha um mercado mais assegurado, ou, talvez, que a família vá, os programas de, os filhos vámãs à escola, vámãs aos serviços de saúde. O sea, há que mirar mais alá de o evidente, então, essa visão amplia é importantíssima e, às vezes, os extensionistas somos muito focalizados ao problema puntual, ao, 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 ao problema chiquito e não na perspectiva das coisas. Ezequiel, vou ter que disculparme porque devo sair, estou fora de mi cidade e tenho uma capacidade e me quedam poucos minutos para chegar ao centro de capacitación. Te pido as desculpas e me gostaria de agradecer a invitação de Luís e quedo sempre à disposição de vocês para seguir conversando sobre este ou outros temas. Excelente, não, mas já estávamos terminando também, a conversa se delogou porque ela foi muito boa, mas eu quero deixar uma última reflexão em cima da sua fala para a gente inserar mesmo. Me parece, eu vou até escrever aqui, os problemas da extensão rural são parecidos, talvez, talvez similares ao no mundo, mas talvez as estratégias e as possíveis soluções não sejam iguais, porque tem as particularidades de cada lugar. Muito obrigado, estou muito feliz, muito obrigado por compartilhar esse momento conosco, que grande aula de extensão rural aqui, e eu fico muito feliz, e até uma próxima oportunidade, que possa estar divulgando mais conhecimento conosco aí nas próximas oportunidades, porque foi sensacional. muito obrigado mesmo, Gonçalo. Muito obrigado. 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 Obrigado, Ezequiel, por a imitação e somente responder a este comentário final que has feito. A assistência técnica e extensão rural é uma combinação de conhecimento, ciência e arte. Isto é trascendental, não podem haver as mesmas soluções sempre para os mesmos problemas. Há que seguir trabalhando nisso. E obrigado por a invitação novamente, quedo à disposição, as vezes que vocês querem, podemos conversar sobre este ou outros temas, e até outra oportunidade, querido Ezequiel, e o mesmo para o meu grande amigo Luiz. Muito obrigado. Então, estamos finalizando mais essa live, lembrando que dia 17 de maio, nós temos uma próxima live sobre diálogos em Ater Digital, e ela está intitulada Extensão Rural em uma região de Cáculo no semiárido da Argentina. Nosso convidado é o Patrício Sancho. Acompanhe aí nos próximos momentos esse grande diálogo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Rede Aurora, diálogos em Ater Digital na América Latina. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.